Um novo passo foi dado para resgatar a história das missões jesuíticas na América do Sul através de uma rota turística internacional. No Tenondé Parque Hotel em São Miguel das Missões, na região noroeste, a primeira reunião do Conselho Executivo responsável pelo projeto reuniu representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O que significa que tem que haver uma integração muito profunda, um trabalho conjunto de todos para que isto se desenvolva e se recupere a história, o patrimônio, a vida e se celebre isso como uma conquista de uma caminhada que já vem sendo feita há muito tempo, mas que hoje precisa de uma certa celeridade. A reunião marcou a adesão do Brasil a uma linha de crédito do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, dividida entre os países da Bacia do Prata. Esse é o primeiro passo para termos acesso aos 100 milhões de dólares que o BID disponibiliza para toda a rota jesuítica. Nos juntamos com essa assinatura a Argentina e a Uruguai, que também já manifestaram oficialmente em acessar esses recursos. O roteiro de mais de 700 quilômetros percorrido por indígenas e jesuítas recebe 100 mil pessoas por ano. O objetivo com a rota jesuítica das missões é triplicar esse número em até dois anos. São Miguel das Missões foi uma das reduções jesuíticas que compreendiam os 30 povos indígenas entre Brasil, Argentina e Paraguai durante a colonização portuguesa e espanhola. O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo foi declarado patrimônio mundial pela Unesco.